O meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença te incomoda aqui nesse lugar Eu peço que vós volte para as trevas Se afaste desse corpo agora Ah! 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 Amém! Deadline 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O cachorro do Lúcio. Eu vou mostrar ele ali. Olha o jeito que ele está ali. É outro cachorro. Esse é outro cachorro. Eu comentei da outra vez. Mas acho que o pessoal não tinha visto ele ainda. Porque o pequeno acabou morrendo. Morreu. Mas é isso pessoal. Estamos aqui com o Lúcio. Para quem assistiu o último vídeo. Foi pancada aqui no local. Certo? E é isso. Fazendo o retorno aqui. Porque o Lúcio também disse que é só problema. Não é Lúcio? É só problema. Deus me livre. Quanto mais vai ficando o velho. Mais problema vem. Deus me livre. E dores no corpo. Não é Lúcio? Isso aí eu também. Dores no corpo. Na cabeça. As coisas não dão certo. É. Ontem mesmo eu estava tomando remédio. Porque estava doendo o pescoço. O ombro em cima. Não estava legal não. A gente deita bem. Depois já levanta com dor para tudo quanto é lugar. Bom. É isso Lúcio. Vamos estar entrando então aí. Vamos. Né pessoal. Nós vamos estar entrando aqui na casa do Lúcio. Vamos lá Lúcio. Vamos. Então vamos. Dá licença aqui viu Lúcio. Não pode. Tirar aqui agora a luz aqui que eu estou usando. Senta aqui. Senta aí Lúcio. Vamos. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa câmera aqui. Ah. Legal. Bom pessoal. Estou gravando aqui com uma Aero Black 11 5.3. Ok. E está sendo a gravação feita aqui em 5.3K. E com 30 pixels. Então eu não sei como vai ficar essa filmagem. Mas estou vindo aqui fazendo a filmagem aqui. Agradecer as pessoas aqui que ajudaram a estar comprando essa câmera. Certo. E é isso. Depois eu vou estar colocando lá no grupo do Zap lá. Quem foi que ajudou. Certo. Que eu prometi estar conversando lá e passando lá. Certo. Vou estar dizendo lá quem ajudou. E é isso. Sem mais. Mas aqui no local. Para quem conhece. Para quem ainda não conhece. Está chegando no canal. Aqui é Tormentos na Escuridão. Certo. Onde nós já passamos muitas coisas aqui. Né Lúcio. Principalmente uma dessas caras. Foi muito pancada aqui. A última aí. Certo pessoal. Tentando a comunicação. O Lúcio tinha passado um bom tempo aqui. Né Lúcio. Tinha passado um bom tempo. Eu vou ser sincero para você. Agora nesse momento. Está me dando uma dor de cabeça forte. Está me dando uma dor de cabeça forte aqui agora nesse momento. Uma sensação ruim né. Eu acredito que a câmera pegou viu Lúcio. Você escutou ou não escutou? Eu acredito que a câmera pegou. Eu acho que foi para cá Lúcio. Você me acompanha aqui tá Lúcio? Deixa eu ligar no internet de teste para ajudar aqui também. Deixa eu ver como é que está ficando aqui. Eu escutei e parecia ser aqui nessa janela aqui ó. Hã? Ou foi aqui você acha? Foi aqui na parte. Cara e eu... Você viu Lúcio falando da dor de cabeça? É. Opa. Olha. Olha. Olha isso. Olha isso. Olha isso pessoal. Dá uma olhada nisso. Você viu isso aqui Lúcio? Você viu isso aqui? Olha. Deus me livre. Opa. 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 Olha isso aqui. Cara. Dá uma olhada nisso Lúcio. Olha isso cara. Olha isso cara. Cara. Impressionante hein. Impressionante aqui ó. É. Não está lá dentro. Vai ver que está fora né. Ou não estava lá. Ela fez. Eu acredito que isso foi. O barulho deve ter sido para cá. Certo. Por que? Nós estávamos lá. Eu sentia dor de cabeça pessoal. É. Mas a forma do barulho não foi lá dentro, ou então, será que foi lá dentro, Lúcio? E eu achei que foi pra cá e a entidade veio fazer isso acontecer aqui agora? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá, Lúcio. Cara, olha isso aqui, pessoal. Vamos lá, Lúcio, segue aqui na frente, que pelo menos eu tenho a visão sua aqui, certo? Cara, você é louco. Deixa que eu vou, Lúcio. Você me acompanha aqui. Tá perseguindo mais, né? Não tá perseguindo, Lúcio. Ela tá no local. Ela está no local, pessoal. Isso está no local. Não tá perseguindo. Está no local. Ela tá no local, né? Tá no local. Vamos lá pra cozinha, Lúcio. Tá usando aqui, pessoal, porque até... Cara, que clima tem a Solúcio? Vamos fazer o seguinte, senta ali de novo, certo? Pessoal, sem mais, eu vou estar usando aqui sim, tá? Eu vou estar usando aqui. Eu queria dizer a vocês que eu não sei como é que tá a qualidade aí pra vocês em relação à claridade. Isso aqui é a primeira filmagem que eu tô fazendo com a GoPro, tá? Sem estar sabendo aqui de como tá ficando a filmagem. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar... Ô, Lúcio, cadê o negócio lá? Esse aqui, né? Esse aqui? É, esse daí. Eu vou estar colocando aqui, tá, pessoal? E... Eu vou explicar pra vocês uma coisa aqui, ó. Eu vou explicar pra vocês. É o seguinte, pessoal. Muitas pessoas perguntam sobre o porquê... Cara, fica escuro, hein? Parece que essa câmera aqui deixa bem escura. Certo? É. O porquê o Lúcio não vai embora daqui? Lúcio, mais uma vez, passa pro pessoal aí, que tem gente nova chegando no canal e fala uma coisa dessas, sendo que a gente dá um milhão de explicação. O Lúcio não pode sair daqui porque ainda tem mais três anos aqui no local, não é, Lúcio? Então, faz mais de 25 anos que eu trabalho aqui. Se eu sair daqui, eu perco meu direito, né? E faz dois anos pra me aposentar. Aí depois quando eu me aposentar, eu posso sair daqui. Porque se eu sair daqui pra pagar a água, não dá. Eu vou estar posicionando essa câmera aqui, tá, pessoal? Agora eu vou querer saber se isso aqui vai estar pegando legal aqui, ó. Porque eu tô totalmente sem entender aqui, ó. Como que isso aqui tá pegando, pessoal. Certo? Fazer o seguinte, eu tiro essa lanterna e deixo ela aqui, ok? Vou deixar essa lanterna aqui. Eu acredito que deve estar clareando aqui, ó. Mais uma vez, nós vamos se concentrar aqui, Lúcio. Certo? A gente sabe o que aconteceu na última análise. Tira isso da sua cabeça. Eu sei que é difícil. Mas tira isso da sua cabeça, certo? Você viu o que aconteceu agora, né? Sem eu ter sentido aqui, ó. Quer dizer, já houve uma manifestação lá em braço, você tá achando que tá seguindo, não tá seguindo. Ela está no local, certo? E ela está no local. Vamos tentar usar as palavras certas aqui, pra que isso apareça ou algo do tipo, eu sei que é difícil, tá? Mas a gente precisa obter uma comunicação maior aqui no local, pra eu tentar entender. E a gente tentar, né? Certo? Eu peço licença aqui do local. Vou guardar o isqueiro aqui. Fecha os olhos, Lúcio. Eu quero que você pense a todas as coisas que você já passou aqui e tente se aproximar ao máximo do que você já chegou no lado obscuro disso aqui. Meu nome é Ulisses Deslari. E eu sei que minha presença desloca espírito sobre os últimos lugares e campos como esse. Se manifeste aqui agora, me atende. Eu peço... Se relaxa um pouco, viu, Lúcio? Eu vou ver... Eu não posso perder isso, cara. Deixa eu dar uma olhada nessa câmera aqui, certo? Pra ver se ela tá gravando mesmo. Deixa eu clicar aqui, pra mostrar aqui o visor aqui pra mim. Acho que tá ok. É, tá marcando sim, certinho. É que apaga, apaga ali, aí, é difícil, tá... Cara! Se comunique aqui, espírito obscuro. Entre em comunicação que... é que não tem que cresce. É que acidente fingerando tudo. É que não tem que crescer. É que não tem que crescer. É que não tem que crescer. É que você se assustou. É que você tá gravando. É que você quer fazer isso. Se afaste, espírito obscuro Ah, minha nossa Se afaste dessa pessoa Este local aqui não te pertence Volte para as profundezas do inferno 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 Polícia! 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 Minha moça! Polícia! Opa! 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 Cara, que louco. Opa, escuta isso. Escuta isso. Escuta isso. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante, impressionante. Olha isso, impressionante. Dá uma olhada. E a porta fechada. Ai, minha nossa. Tá pra cá. Tá pra cá. Tá pra cá. Cara, impressionante. Olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada. Impressionante, ó. Cara, cê louco. É isso aí, pessoal. Vou tá dando intervalo aqui. Vou tá fazendo um corte agora pra tá ajudando o Lúcio ali. Ok, pessoal. Cara, cê louco. Ai, minha nossa. Cara, olha isso como é que me arrepia aqui, ó. Olha esse rugado couro aqui, pessoal. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada. Cara, vocês acham que é fácil, cara? Não é fácil. Olha isso. Eu acabo esquecendo a lanterna. Pra que lanterna aqui, cara? A cabeça minha veio doer bastante aqui no local, certo? E eu vou estar ajudando o Lúcio ali agora. Ah! 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 Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Ah! Ah! Ah, meu Deus! Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Olha isso, olha isso, olha isso! Caralho, é isso mesmo! Cara, cê é louco! Volte para as profundezas, aqui não é teu lugar! O meu nome é Ulisses Deadline, e eu sei que minha presença te incomoda aqui nesse lugar. Eu peço que vós volte para as trevas. Se afaste desse corpo agora! Ah! 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 O que eles dizem sobre Lado esquerdo, lado direito Que encosta E eles acabam recebendo Algumas pessoas dizem que são conscientes sobre isso Outras que não recordam Do que fazem ou falam Na verdade o que aconteceu aqui Foi uma coisa muito mais forte Que isso Onde apaga mesmo E a pessoa quando retorna Ela retorna abatida E chorando Porque houve isso aí, eu não ia falar Porque não tem motivo de eu falar isso aí Mas o que a gente pode colocar aqui com o Lúcio Tá bem? Certo Lúcio? Graças a Deus e graças a você também, muito obrigado Valeu Lúcio Graças a você Levando a vida Eu que agradeço Até a próxima Com mais um Memória I need a shot Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.